O Ministério Público Federal formalizou o fim da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. A partir de agora, as investigações serão conduzidas dentro do GAECO, grupo do Ministério Público que atua no combate ao crime organizado. Nessa estrutura, quatro procuradores vão cuidar dos casos da Lava Jato. O coordenador do núcleo da Lava Jato, no GAECO, Alessandro José de Oliveira, disse em nota que o legado da operação é inegável e defendeu a continuidade do combate à corrupção em prol da sociedade. Numa rede social, o ex-coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, manifestou preocupação. Afirmou que a mudança inevitavelmente ampliará o prazo de investigações e que haverá adiamento de operações. Em março, a Lava Jato completaria sete anos. Desde então, foram 79 fases comandadas pela Força-Tarefa do Paraná.